Moradores do bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto, estão reclamando da quantidade de lixo que está sendo depositado na calçada de um imóvel abandonado na rua Dom Pedro I. Vamos ver? Os moradores dizem que o imóvel fica próximo à Secretaria de Serviços Gerais, aqui de Rio Preto. Em nota, a Prefeitura da cidade informou que vai encaminhar o endereço para fiscalização de serviços gerais. O fiscal vai até o local para avaliar a situação e providenciar a limpeza e solução do problema. Está um absurdo mesmo, hein? Está um absurdo realmente, olha só quanto lixo impedindo a passagem, fora os bichos que podem surgir aí, né? Tem que limpar o mais rápido possível e orientar a população, a gente pede para que não joguem lixo em qualquer lugar, não sei o porquê dessa situação, mas a gente fica aguardando e quando tiver uma solução, a gente vai mostrar aqui.